Plínio, essa fala do presidente Lula é um indicativo de uma mudança de postura do Brasil em relação a Maduro ou continua tudo como Dantes no quartel de Abrantes, Plínio? Olá, Tardã, boa noite para você, um salve, uma saudação a todos que nos veem. Eu não vejo uma mudança significativa não, viu, Tardã? Porque ele repetiu o que vem repetindo desde o começo, que ele quer ver as atas. O problema que eu acho agora é que, nessa altura do campeonato, quem é que vai confiar nessas atas? Porque o tempo que passou abre a possibilidade de haver uma fraude. Mas, de qualquer modo, a mim me parece que essas atas não vão aparecer. O Lula disse nessa entrevista aí que não marcaria a data, que não seria, ou foi o Amorim, não sei, que não marcaria uma data, mas o tempo está passando, não é? E surgiram outras propostas. O Celso Amorim chegou a falar em novas eleições, que foi rebatido pela líder oposicionista Corina Machado. Aparentemente, é uma boa solução, Tardã, apesar da negação da oposição. Porque, se essas eleições ocorrerem de forma limpa, transparente, sob a direção não do Conselho Nacional Eleitoral Venezolano, que está contaminado, mas com um grupo de pessoas, ou que não estão envolvidas diretamente no assunto, ou ir com representantes dos candidatos, poderia ser uma boa solução. Agora, é compreensível também que a oposição rechasse essa proposta e insista no resultado das eleições que aconteceram agora, que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral Venezolano, foi vencido pelo Maduro, que é extremamente duvidoso, viu, Tardã?